Música Cheia de manias, mudada em goza Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda em goza Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí E aí E aí Música Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ar e fogo Em batido combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ar e fogo Em batido combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Com você eu me apaixonei, senti o fogo da paixão Foi um louco desejo de provar do seu beijo Foi a mais forte atração Mesmo assim não me deixei Demorei pra contar, eu sei Resolvi te falar, o medo perdeu lugar pra amor Quando é amor, a gente sente o fogo da paixão Quando é amor, cadê razão, a vida é emoção Quando é amor, bate forte o coração Quando é amor, a gente sente o fogo da paixão Quando é amor, cadê razão, a vida é emoção Quando é amor, bate forte o coração Você eu me apaixonei, senti o fogo da paixão Foi um louco desejo de provar do seu beijo Foi a mais forte atração Mesmo assim não me deixei Demorei pra contar, eu sei Resolvi te falar, o medo perdeu lugar pra amor Quando é amor, cadê razão, a vida é emoção Quando é amor, cadê razão, a vida é emoção Quando é amor, cadê razão, a vida é emoção Quando é amor, a gente sente o fogo da paixão Quando é amor, cadê razão, a vida é emoção Quando é amor, bate forte o coração Quando é amor, a gente sente o fogo da paixão Quando é amor, cadê razão, a vida é emoção Quando é amor, cadê razão, a vida é emoção Ainda não entendi o porquê que a gente se perdeu Não entendo como entender, se o amor que eu sinto ainda está Esculpido em meu coração, a cada dia, a cada noite Minha voz chama por você, vivo de sonhos e esqueci a vida Não vejo razão pra ser feliz O corpo sente, a alma chora, não há palavra que consola Não há imagem, não há nada que me faça esquecer Os momentos que a gente viveu, os minutos que a gente se deu Não consigo e não quero aceitar que acabou Ainda não entendi o porquê que a gente se perdeu Não entendo como entender, se o amor que eu sinto ainda está Esculpido em meu coração, a cada dia, a cada noite Minha voz chama por você, vivo de sonhos e esqueci a vida Não vejo razão pra ser feliz O corpo sente, a alma chora, não há palavra que consola Não há imagem, não há nada que me faça esquecer Os momentos que a gente viveu, os minutos que a gente se deu Não consigo e não quero aceitar que acabou Vou imaginar que sempre está aqui Vinte e quatro horas Só assim vou poder dizer Que não houve uma separação Foi chuva passageira Chuva de verão O corpo sente, a alma chora Não há imagem, não há nada que me faça esquecer Não há imagem, não há nada que me faça esquecer Os momentos que a gente viveu, os momentos que a gente viveu Não consigo e não quero aceitar que acabou O corpo sente, a alma chora O corpo sente, a alma chora, não há imagem, não há nada que me faça esquecer Os momentos que a gente viveu, os momentos que a gente viveu Não consigo e não quero aceitar que acabou O nosso amor O nosso amor Naquela viagem apertei a sua mão Lembra aquele beijo no escurinho do busão Lembra quando eu cantava a nossa canção Tudo não passava de um sonho de verão Entre quatro paredes você me diz que eu sou tudo de bom Mas lá fora se eu não faço parte dos teus planos Então tá bom Acho que é melhor parar por aqui Eu não te quero, pra mim acabou Tá confundindo tensão com amor Eu vou tirar o meu time de campo Não tenho mais tempo, você demorou Eu tô voltando a nossa solidão Nessa história não caio mais não Sei que é mais uma jogada ensaiada Dá mais uma zilada pro meu coração Naquela viagem apertei a sua mão Lembra aquele beijo no escurinho do busão Era gostoso demais Lembra quando eu cantava a nossa canção Tudo não passava de um sonho de verão Entre quatro paredes você me diz que eu sou tudo de bom E é mesmo Mas lá fora se eu não faço parte dos teus planos Então tá bom Acho que é melhor parar por aqui Eu não te quero, pra mim acabou Tá confundindo tensão com amor Eu vou tirar o meu time de campo Não tenho mais tempo, você demorou Eu tô voltando a nossa solidão Nessa história eu não caio mais não Sei que é mais uma jogada ensaiada Mais uma zilada pro meu coração Eu não te quero, pra mim acabou Tá confundindo tensão com amor Eu vou tirar o meu time de campo Que swing gostoso Tá de parabéns Você já voltou pra ela um dia E mais uma vez Você tá me abandonando E agora demorou Já demorou E você demorou Mas eu não quero isso não, meu peitinho Obrigado, Diana, nossa rainha Parabéns Valeu 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 Manaus Pode Valeu 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 Alto Valeu Valeu Neville Certa Certa O corpo treme todo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente vem, dá pra dormir, mas o som não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é imenso, pode devagar No lugar de uma canção tão bela, uma história de amor Que eu quero estar contigo, mas não demoro Não me ver as vacinas que eu quero esperar Vem, meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem, meu amor, não diz que não Precisa agora ver o meu coração Vem, meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem, meu amor, não diz que não Você já é a glória do meu coração Quando eu vou dizer que eu tenho de você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar, vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer, pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for, sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, meu amor, não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem, nesse momento e traz de volta o meu sorriso Vem, que é o vencido do teu coração Vem, meu amor, não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Vem, nesse momento e traz de volta o meu sorriso Vem, que é o vencido do teu coração Vem, que é o vencido do teu coração Eu não ligo, eu te quero, eu assumo Eu pago pra vir No amor tanta coisa acontece Só quem está dentro é quem pode entender Dessa vez eu não vou me deixar Eu não vou me esconder E o passado não tem importância Eu não quero saber O que importa de agora em diante Sou eu e você As histórias de amor que tivemos Foram com uma espécie de preparação Nós ficamos amadurecidos e sábios Que coração, nosso sonho não é erosão Bora! Eu quero ser feliz, você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo, nosso amor Me leva pra onde você for Eu quero ser feliz, você também Não devemos nada pra ninguém Pra ninguém Tá pegando fogo, nosso amor Me leva pra onde você for Será que a gente entrega o coração? Sei lá Querendo fugir da solidão Sem pensar Nas consequências que o amor Pode causar Ao me entregar Eu me feri e me machuquei Jurei Não mais lidar com o meu viver Mas não sou Rapaz de controlar meu próprio coração E onde a paixão Eu vou procurar Procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Que a metade que virá me completar Que a metade que virá me completar Preciso te ver Por favor, não me diga, não Ficar com você, mas também pro meu coração Como posso esquecer, o passado presente é assim Mas sem você meu amor, tá faltando um pedaço de mim Me lembro que a gente fez juras de amor para sempre Um romance bonito e perfeito, que de repente você perde o tempo Não dá pra entender, você me pegou de surpresa Não me preparou, minha chama ainda arde e acesa Não aceito, não quero, tirar você de mim Meu amor tão gostoso, não pode terminar assim Te quero pra mim Quero pra mim Eu já li de novo as velhas revistas E sou em pleno abandone O senhor já fez a última entrevista A mãe também já foi embora Já está terminando o perfil Vem ter sim, que acabou uma hora Com certeza você também viu A verdade é que você sabe o mesmo tempo Que está sofrendo tanto quanto eu Tem mal-teu Tem mal-te efeito Comum ao teu coração ter E pra essa dor, o único remédio Seria um de nós no outro lugar Eu estou na portaria do seu prédio Estou no celular Diz aí! Pega o telefone, diga pra ele, ele está falando com seu namorado Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir que amar e dormir do seu lado Mas o porteiro louco não me conhece, dá cheio de suspeita, dá desconfiado Pega o telefone, diga pra ele, ele está falando com seu namorado Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir que amar e dormir do seu lado A pergunta nova é que você está no mesmo tempo, que está sofrendo tanto muito bem Teimoso e é muito feio, como um amor teu coração e o medo E pra essa dor em qualquer pé, seria um de nós por obrigar Eu estou na montanha de seu prédio, estou no seu namorado Mas o porteiro louco não me conhece, dá cheio de suspeita, dá desconfiado Pega o telefone, diga pra ele, ele está falando com seu namorado Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir que amar e dormir do seu lado É melhor eu subir que amar e dormir do seu lado Ele não me conhece, dá cheio de suspeita, dá desconfiado Pega o telefone, diga pra ele, ele está falando com seu namorado Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir que amar e dormir Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos É um ciclo vicioso que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são luz a ver fogo Embate com mim não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que tive de agente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo, bagunça na calma Fechando o indeciso, sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são luz a ver fogo Vem partir com mim não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Quando você quiser Vou só me procurar Vou só me procurar Você sabe muito bem Onde me encontrar Ou mesmo estou aqui Pronto pra te amar Se quiser voltar pra mim Eu vou te aceitar Eu vou te aceitar Eu vou te aceitar De novo que estou Com você de alma e corpo E mesmo que venha com você De novo De novo De novo De novo Eu preciso desse amor Seja do jeito que for Não importa o amanhã Mesmo que seja pra morrer de dor Eu preciso desse amor Nem que seja um dia forte Pôde muito mais feliz Da vir da paz e carnailha De novo 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 Quando você quiser Você quer me procurar Você sabe muito bem Onde me encontrar Sou o mesmo Estou aqui Pronto pra te amar Se quiser voltar pra mim Eu vou te aceitar Eu vou Eu vou Acreditar de novo Estou aqui Estou Com você de alma e cor E mesmo que venha a fazer De novo 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 Não importa Não importa o amanhã De novo 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 De novo